Calcinha preta, volume 10 Não gostou de mim, não sente amor por mim Quais as armas que encontra, pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim, mas não gostou de mim Não sente amor, me fere, me risca de amor Não foge, não me alimenta, não sabe que já me encontrou Agora estou sofrendo, me fere, me risca de amor Não foge, não me alimenta, não sabe que já me encontrou Agora estou sofrendo Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou, que não gostou de mim Quais as armas que encontra, pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim, mas não gostou de mim Não sente amor, me fere, me risca de amor Não foge, não me alimenta, não sabe que já me encontrou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Calcinha preta Calcinha preta, é 10 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 Calcinha preta, é 11 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 Agora estou sofrendo Calcinha Preta Calcinha Preta Junto 10 Vai, eu fico aqui te olhando Não tenho paz Deixou alguém chorando Tarde demais Não sabe o que é amor Não, não dá Fique aqui porque te amo E assim vou sofrer muito mais sem você Fica comigo, comigo, fica amor Não, não dá Fique aqui porque te amo E assim vou solter muito mais sem você Fica comigo, comigo, fica amor Só você não vê Gosto de você E gosto demais Sozinho Calcinha Preta Volumes 10 Vai, eu fico aqui te olhando Não tenho paz Deixou alguém chorando Deixou alguém chorando Tarde demais Fique amor Fique aqui porque te amo E assim vou solter muito mais sem você Fica comigo, comigo, fica amor Fica comigo, comigo, fica amor Calcinha Preta Não, não dá Não, não dá Fique aqui porque te amo E assim vou solter muito mais sem você Fica comigo, comigo, fica amor Calcinha Preta Calcinha Preta Não, não dá Fique aqui porque te amo E assim vou solter muito mais sem você Fica comigo, comigo, comigo Será que você já me esqueceu Será que o culpado fui eu Será que você já me esqueceu Que não tem mais jeito Que eu vou ter que te arrancar do meu peito Por amor A gente deixa o coração se arriscar E fica à beira de um abismo E fica à beira de um abismo Sozinha Sem saber como voltar Por amor Já fiz de tudo pra não magoar você Eu esqueci da minha vida Dos meus sonhos Só queria te enxergar Só queria te enxergar Ai, será que tanto amor Não, não pode evitar Não pode evitar Que você já me esquecer Será que você já me esquecer Será que você já me esqueceu Será que eu vou ter que te arrancar Será que eu vou ter que te arrancar do meu peito Será que você já me esqueceu Será que a culpada fui eu Será que não tem mais jeito Que eu vou ter que te arrancar do meu peito Será que você já me esqueceu Será que a culpada fui eu Será que não tem mais jeito Que eu vou ter que te arrancar do meu peito Será que você já me esqueceu Será que a culpada fui eu Será que não tem mais jeito Que eu vou ter que te arrancar Vou ter que arrancar do meu peito Calcinha preta, volume 10 Eu não vou te deixar Eu quero é mais te amar Ter você pra sempre do meu lado Não dá mais pra ficar longe de você assim Amor, amor A distância entre nós dois está muito ruim Por favor, diga pra mim Eu não vou te deixar Eu não vou te deixar Eu quero é mais te amar Ter você pra sempre do meu lado Tudo que eu sempre quis Tudo que eu sempre quis Te fazer feliz Ser pra sempre o seu namorado Volta, fica pra sempre do meu lado Ainda sou aquele homem apaixonado Que te perdeu, hoje reconheceu Que o erro foi só meu Volta, fica pra sempre do meu lado Ainda sou aquele homem apaixonado Volta, fica pra sempre do meu lado Ainda sou aquele homem apaixonado Que te perdeu, hoje reconheceu Que o erro foi só meu Calcinha preta Volta, fica pra sempre do meu lado Ainda sou aquele homem apaixonado Volta, fica pra sempre do meu lado Ainda sou aquele homem apaixonado Por favor, fica pra sempre do meu lado A distância entre nós dois está muito ruim Por favor, diga pra mim Eu não vou te deixar Eu não vou te deixar Eu quero é mais te amar Ter você pra sempre do meu lado Tudo que eu sempre quis Tudo que eu sempre quis Tudo que eu sempre quis Te fazer feliz Ser pra sempre o seu namorado Volta, fica pra sempre do meu lado Ainda sou aquele homem apaixonado Que te perdeu, hoje reconheceu Que o erro foi só meu Volta, fica pra sempre do meu lado Ainda sou aquele homem apaixonado Que te perdeu, hoje reconheceu Que o erro foi só meu 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 A minha vida era o seu amor Você não soube me dar valor Você quis sair assim da minha vida Você quis sair assim da minha vida Pra viver só por viver Sem ter amor, não tive culpa não Até o meu nome você sujou Eu tinha fome do seu amor Mas você usou a sua liberdade Pra esconder toda a verdade Me traiu, fez jogo sujo Me enganou Vai embora, mas não leve o meu coração Vai embora dessa vez Não tem mais jeito, não Vai embora que eu aprendo a cuidar de mim Sem você aqui Vai ser bem melhor Vai embora, sim Vai embora, sim Vai embora, mas não leve o meu coração Vai embora dessa vez Não tem mais jeito, não Vai embora que eu aprendo a cuidar de mim Sem você aqui Vai ser bem melhor, sim Vai ser bem melhor, sim Calcinha preta, volume 10 Até o meu nome Até o meu nome você sujou Eu tinha fome do seu amor Mas você usou a sua liberdade Pra esconder toda a verdade Me traiu, fez jogo sujo Me enganou Vai embora, mas não leve o meu coração Vai embora dessa vez Não tem mais jeito, não Vai embora que eu aprendo a cuidar de mim Sem você aqui Vai ser bem melhor, sim Vai embora, mas não leve o meu coração Vai embora dessa vez Não tem mais jeito, não Vai embora que eu aprendo a cuidar de mim Sem você aqui Vai ser bem melhor, sim Vai ser bem melhor, sim Vai embora, mas não leve o meu coração Vai embora dessa vez Não tem mais jeito, não Vai embora que eu aprendo a cuidar de mim Sem você aqui Vai ser bem melhor, sim Calcinha preta Calcinha preta Calcinha preta Volume 10 Calcinha preta 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 E assim, eu mato minha saudade olhando pra você Espero a hora e o dia em que você voltar O amor que eu sinto por você Mas esperar, esse amor que eu sinto por você É tão forte e não consigo controlar E tudo que eu faço é só pra ver você feliz Te beijar é o meu desejo, é tudo que eu sempre quis Amor fatal, que me pegou e não tem jeito Não é normal, amar demais é o meu defeito Amor fatal, que não me dá nem esperança Esse amor é o que eu sempre quis Faço tudo só pra ver você feliz Calcinha Prita É bem, é bem, é bem Amor fatal, que me pegou e não tem jeito Amor fatal, que não me dá nem esperança Esse amor é o que eu sempre quis Faço tudo só pra ver você feliz Vai, que eu vou ficar aqui Te esperar amor Calcinha Printa Calcinha Printa Volume 11 Não tem conversa não Vou te buscar, te convencer Tô mudado pronto pra ter você Estou volando um jeito novo Que possa te trazer de novo Pra onde você disse nunca mais pisar Por hipnose ou sequestrada Na boa ou forçando a barra Qual é o plano pra me conquistar Eu já te rastrei pelo radar Não vai me surpreender Já sei me defender Deixa eu te abraçar Que amor igual ao meu não vai ter É tome se tentar me esquecer Não tem conversa não Vou te buscar, te convencer Tô mudado pronto pra ter você Só vou acreditar Se me provar, me convencer Que esse amor agora é pra valer E no seu coração me prender E no seu coração me prender Eu já te rastrei pelo radar Não vai me surpreender Não vai me surpreender Já sei me defender Deixa eu te abraçar Depois de dizer Que amor igual ao meu não vai ter É tome se tentar me esquecer É tome se tentar me esquecer Não tem conversa não Vou te buscar, te convencer Tô mudado pronto pra ter você Só vou acreditar Só vou acreditar Se me provar, me convencer Que esse amor agora é pra valer E no seu coração me prender Não tem conversa não Vou te buscar, te convencer Tô mudado pronto pra ter você Só vou acreditar Se me provar, me convencer Que esse amor agora é pra valer E no seu coração me prender Não tem conversa não Vou te buscar, te convencer Tô mudado pronto pra ter você Tô mudado pronto pra ter você Só vou acreditar Se me provar, me convencer Se me provar, me convencer Que esse amor agora é pra valer E no seu coração me prender Calcinha Brita Hoje não tenho nada Não tenho nada Não tenho nada Não tenho ninguém Hoje não tenho nada Hoje estou mal Hoje estou mal Não sou ninguém Hoje Hoje eu preciso pensar Vou caminhar por aí Pra me esquecer Não quero entender Não quero entender Não quero te amar Porque brincou Magulou demais Embora não foi Não quis me esquecer Porque brincou Se não quis me amar Não quero te amar Pra me fazer Sofrer Hoje Por aí Por aí Pra me esquecer Não quero entender Não quero te amar Porque brincou Porque brincou Magulou demais Embora não foi Não quis me esquecer Porque brincou Se não quis me amar Não quero você Pra me fazer Sofrer Calcinha Brita Me Por aí Hoje, hoje eu preciso pensar Vou caminhar por aí pra me esquecer Não quero entender, não quero te amar Porque brincou, magoou demais Embora não foi, não quis me esquecer Porque brincou se não quis me amar Não quero você pra me fazer sofrer Calcinha preta Vou com você Só você sabe me fazer mulher Só você faz tudo o que eu quiser Só você entende o meu coração Enche meu corpo de tesão Vem amor pra mim Eu estou aqui a te esperar Ontem sonhei com você Estava no quarto tão só Estava tão linda vestida Daquele baby doll Falei em boca de mel Pensando só em você Amor, eu te quero, preciso desse teu prazer E quando você toca em mim Ah, ah, ah Eu fico toda molhada Te juro, fico logo afim Ah, ah, ah Eu fico arrepiada E quando você toca em mim Ah, ah, ah Eu fico toda molhada Te juro, fico logo afim Ah, ah, ah Eu fico arrepiada Calcinha preta Vou com você Ontem sonhei com você Estava no quarto tão só Estava tão linda vestida Naquele baby doll Falei em minha boca de mel Pensando só em você Amor, eu te quero, preciso desse teu prazer E quando você toca em mim Ah, ah, ah Eu fico toda molhada Te juro, fico logo afim Ah, ah, ah Eu fico arrepiada Ah, ah, ah E quando você toca em mim Ah, ah, ah Eu fico toda molhada Te juro, fico logo afim Ah, ah, ah Eu fico arrepiada Ah, ah, ah Eu fico arrepiada Ah, ah, ah É, ah, ah Para aceitar Que acabou Que não dá mais É sempre assim É sempre assim Quando um não deixa O outro não faz Eu fico Eu fico Eu fico Quando já não tem Um jeito simples de beijar Nada tem valor Tem mais motivos pra ficar Quando já não tem Quando já não tem Mais horas certas de chegar Você quer voltar Não tem ninguém pra lhe esperar Você fica só E a solidão E a solidão quer te matar Amor carente Amor ferido Vai morrer de solidão Que sofrimento Que castigo Quando o outro diz que não Fica morrendo de desejo E não ver a solução O que fazer Para aceitar Que acabou Que não dá mais É sempre assim Quando não deixar O outro não faz O que fazer Para aceitar Para aceitar Que acabou Que não dá mais É sempre assim Quando não deixa O outro não faz Amor carente Amor carente Amor ferido Vai morrer de solidão Que sofrimento Que castigo Quando o outro diz que não Fica morrendo Fica morrendo de desejo E não ver a solução O que fazer Para aceitar Que acabou Que não dá mais É sempre assim É sempre assim O que fazer O que fazer Para aceitar O que fazer Que acabou Que não dá mais É sempre assim É sempre assim Quando não deixar O outro não faz O outro não faz O outro não faz Voluminose Porque partisse um dia Você vai voltar Porque partisse um dia A gente vai voltar Que amor é esse que só quer ir embora E depois vinha dizendo que me adora Te quero todo dia Te quero todo dia Ah, meu amor não vá Não vá dizer adeus Ah, meu amor não vá Não vá dizer adeus Ah, meu amor não vá Não vá dizer adeus Ah, meu amor não vá Não vá dizer adeus Ah, meu amor não vá Ah, meu amor não vá Não vá dizer adeus Porque partisse um dia Você vai voltar Calcinha brindar Calcinha brindando Calcinha brindando Ah, meu amor não vá Não vá Não vá dizer adeus Ah, meu amor não vá Não vá dizer adeus Ah, meu amor não vá Não vá Não vá dizer adeus Ah, meu amor não vá Não vá Ah, meu amor não vá Não vá dizer adeus Ah, meu amor não vá Não vá dizer adeus Oh, 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 oh Não vá dizer adeus Oh, 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 oh E acabou o amor Oh, oh Nós não temos mais O amor sincero Que a gente não soube guardar mais Quem sabe com o tempo A gente volte a se amar Ai, de quem foi a culpa? Se o nosso amor acabou Não, não, eu não sei, amor Sofri feito louco Quando eu percebi Que acabou o amor Nós não temos mais O amor sincero Que a gente não soube guardar mais Quem sabe com o tempo A gente volte a se amar A gente não tem mais O amor sincero Que a gente não soube guardar mais Quem sabe com o tempo A gente não tem mais A gente não tem mais A se amar A se amar A se amar Fã da banda Calcinha Preta Eu amo você Põe um anúncio na TV Mostra o meu coração Pra todo mundo ver Porque eu amo você Porque eu amo você Que não Que não tá nem aí pra mim Eu faço tudo Eu faço tudo por você Põe um anúncio na TV Mostra o meu coração Pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Viro manchete dos jornais Eu vou fazer de tudo Pra não te perder Porque eu amo você Porque eu amo você Calcinha preta Pare de dizer que não me ama Que não vai voltar Que eu não sou e nem serei Mais dono do seu coração Que não tá nem aí Pra mim Com quem eu saio O que faço Com quem fico Que eu posso até me matar Não vem agora Me dizer que tanto amor E as flores Que regamos juntos Já morreram No nosso jardim Pois eu te digo Não desisto Você sabe muito bem Que sou capaz De até parar O mundo te gerar Pra te reconquistar Perua de super herói Amor Vou te mostrar Pago que preço for Paesa para o seu amor Eu faço tudo por você Põe um anúncio na TV Mostro o meu coração Pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Eu não desistirei jamais Viro o meu chat Dos jornais Eu vou fazer de tudo Pra não te perder Eu faço tudo por você Põe um anúncio na TV Mostro o meu coração Pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Eu não desistirei jamais Viro o meu chat Dos jornais Eu vou fazer de tudo Pra não te perder Porque amo você Porque amo você Amo você Amo você Amo você Não deixe o meu coração E descer em você Nessa solidão Amo você Amo você Amo você Amo você Disse que você Disse que você Sem querer Perguntou por mim Disfarçou pra não pegar mal Afinal Te entendo Não faz mal Você sabe que eu te amo E nunca consegui te esquecer E apesar de tantos anos E apesar de tantos anos Meu bem não dá pra superar Eu só penso em te amar Não deixe o meu coração Viver sem você Nessa solidão Por quantas vidas passar É do forte amor Que renascerá Calcinha em boca Hoje alguém Me disse que você Sem querer Perguntou por mim Disfarçou pra não pegar mal Afinal Te entendo Te entendo Não faz mal Te entendo E descer Nessa solidão Por quantas vidas passar É do forte amor É do forte amor Que renascerá É do forte amor Que renascerá É do forte amor É do forte amor Calcinha preta Calcinha preta Calcinha preta Estou disposte Estou disposte Estou disposto a perdoar Depois de tudo que ela me fez Estou agora a te esperar De braços abertos Mais uma vez Sem que viver assim não dá Sofrendo tanto por esse amor Mas se algum dia for voltar Não demore meu amor Não demore meu amor Estou disposto a perdoar Estou disposto a perdoar Depois de tudo que ela me fez Estou agora a te esperar De braços abertos Mais uma vez Sem que viver assim não dá Sofrendo tanto por esse amor Mas se algum dia for voltar Não demore meu amor Faz solidão e desprela Que o meu pensamento não vai esquecer Do rosto dela Faz solidão e desprela Que o meu pensamento não vai esquecer Do corpo dela Faz solidão e desprela Que o meu pensamento não vai esquecer Do corpo dela Faz solidão e desprela Que o meu pensamento não vai esquecer Do corpo dela Faz solidão e desprela Que o meu pensamento não vai esquecer Que o meu pensamento não vai esquecer Do corpo dela Faz solidão e desprela Que o meu pensamento não vai esquecer Do rosto dela Faz solidão e desprela Que o meu pensamento não vai esquecer Do rosto dela Faz solidão e desprela Que o meu pensamento não vai esquecer Do rosto dela Faz solidão e desprela Faz solidão e desprela Que o meu pensamento não vai esquecer Do corpo dela Faz solidão e desprela Que o meu pensamento não vai esquecer Que o meu pensamento não vai esquecer Do corpo dela Não importa Não importa Toda essa barra Meu coração um dia Desses para Preciso de ver Essa noite Não importa a hora Pra não enlouquecer Marca Aonde vou te ver Quem sabe no mesmo lugar Aonde a gente ia sempre se amar Repartindo o mesmo lençol Sentindo a luz do sol Tocando a alma Será que é difícil entender? Parece mágica Essa paixão me quer Sem todas as estações Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um pro outro A lua e o mar O sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já Foram traçadas Pra sempre eu serei A sua amada Pra sempre eu serei A sua amada Pra sempre eu serei A sua amada Morra Morra Aonde vou te ver Quem sabe no mesmo lugar Aonde a gente ia sempre se amar Repartindo o mesmo lençol Sentindo a luz do sol Tocando a alma Será que é difícil entender? Parece mágica Essa paixão me interessa Em todas as estações Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um pro outro A lua e o mar O sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já foram traçadas Já sempre eu serei a sua amada Parece mágica Parece mágica Essa paixão me interessa Em todas as estações Não sei o que fazer Parece mágica Parece mágica Nascemos um pro outro A lua e o mar O sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já Foram traçadas Pra sempre eu serei A sua amada inda quer que tenha Espere uma cor Será que está As coisas por aqui andam sem graça Meu anjo convivendo por viver O vinho ainda está em sua taça Estou aqui amor, cadê você? Cada segundo sem te ver Aumenta o meu querer Não me deixo tão só aqui Que essa paixão me mata Meu coração desabar Ei, você não te esqueceu Eu não consigo sem você Aqui Sai, solidão Me larga Já não suporto a falta Está frio aqui, vem me aquecer Trae-me contigo amanhecer Pra mim Faço e apertar As coisas por aqui Andam sem graça Meu anjo convivendo por viver O vinho ainda está em sua taça Estou aqui, amor Estou aqui amor, cadê você? Cada segundo sem te ver Aumenta o meu querer Aumenta o meu querer Não me deixe tão só aqui Que essa paixão Que essa paixão me mata Meu coração desabar É impossível te esquecer Eu não consigo Eu não consigo sem você Aqui Sai, solidão Me larga Já não suporto a falta Já não suporto a falta Está frio aqui, vem me aquecer Trae-me contigo amanhecer Pra mim Sai, solidão Sai, solidão Sabe, às vezes não consigo compreender Porque me faltam palavras pra dizer Sempre tive um segredo a contar Mas coragem nunca tive de falar Esse medo cala a voz no coração O silêncio me deixa na solidão Nunca quis ficar nessa situação Com esse medo e com essa indecisão Tô na dúvida, não sei o que fazer Não dá mais, eu não posso te esconder Eu tento, mas não consigo disfarçar Não vou suportar Sabe, tem um segredo pra contar Não dá pra segurar Eu te amo, tá difícil de esconder Tá na cara a verdade, dá pra ver Não consigo controlar meu sentimento Meu coração não tem culpa de por ti se apaixonar Eu te amo e nunca vou te enganar Ao te ver eu juro que não resisti Sabe, às vezes não consigo compreender Porque me faltam palavras pra dizer Sempre tive um segredo a contar Mas coragem nunca tive de falar Esse medo cala a voz do coração O silêncio me deixa na solidão Nunca quis ficar nessa situação Com esse medo e com essa indecisão Tô na dúvida, não sei o que fazer Não dá mais, eu não posso te esconder Eu tento, mas não consigo disfarçar Não vou suportar Sabe, tem um segredo pra contar Não dá pra segurar Eu te amo, tá difícil de esconder Tá na cara a verdade, dá pra ver Não consigo controlar meu sentimento Meu coração não tem culpa de por ti se apaixonar Meu coração não tem culpa de por ti se apaixonar Eu te amo e nunca vou te enganar Ao te ver eu juro que não resisti Eu tento, mas não consigo disfarçar Não vou suportar Sabe, tem um segredo pra contar Não dá pra segurar Eu te amo, tá difícil de esconder Tá na cara a verdade, dá pra ver Não consigo controlar meu sentimento Meu coração não tem culpa de por ti se apaixonar Eu te amo e nunca vou te enganar Ao te ver eu juro que não resisti A sua verdade Tá na cara a verdade Ta na cara a verdade Da sua verdade A sua verdade Só tenho olhos pra você, e mais ninguém O amor que sinto por você, ninguém tem Existe alguém que te ama, e te quer tão bem Esse alguém que ama, sou eu meu bem Eu saio dos meus pensamentos, os melhores momentos O tempo que passamos juntos, foi mais que cinco minutos Te amo, te quero também Só existe no meu coração, é você meu bem Te amo, te quero também Sou o seu apaixonado, não quero mais ninguém Não quero mais, não quero mais ninguém Sou o seu apaixonado, não quero mais ninguém Não quero mais, não quero mais ninguém Sou o seu apaixonado, não quero mais ninguém Só tenho olhos pra você, e mais ninguém O amor que sinto por você, não quero mais ninguém Existe alguém que te ama, e te quer tão bem Esse alguém que ama, sou eu meu bem Te amo, te amo, te quero também Só existe no meu coração, é você meu bem Te amo, te quero também Sou o seu apaixonado, não quero mais ninguém Sou o seu apaixonado, não quero mais ninguém Sou o seu apaixonado, não quero mais ninguém Não quero mais, não quero mais ninguém Sou o seu apaixonado, 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 não quer mais ninguém Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto